Deus, tudo fizestes com perfeição, és tu o princípio e o novíssimo, o matemático, o altíssimo. Glorifica-te toda a criação. Glorifica-te toda a criação. Concedeste-nos a inteligência. Assim, tuas obras contemplamos. Desde o cosmos ao quarks, te adoramos. Vós que sois a fonte da existência. Vós que sois o Senhor da governança. Olhastes para nós com a vossa graça. Criaste-nos a tua semelhança. Preservamos teus dons e memória. Confiantes, entoamos-te hinos para a tua maior e excelsa glória. Música 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 Música